A CIDADE NO BRASIL Não esquece de uma mão vai e outra vai se te defendendo. Se você está aqui, você não vai ficar errado. Mesmo se você está aqui. Então, está aqui. Mas, na hora de se desconfiar, se você for fazer uma coisa, você vai para ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já estou com você. Eu já estou com você. Eu não estou com você. Vai para longe? Vem! Vem! Matou! Tchau, tchau. Tchau.